Música Segundo a Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotores, as montadoras do Brasil vão sentir uma queda nas vendas de carros que pode chegar a 10% em 2015. Com a baixa no setor, cresce a preocupação de um possível corte no número de funcionários. O consultor empresarial e mestre em administração, Rafael Taquei, conversa com o Everton Tavares sobre o impacto dessa baixa na economia da região. Rafael, essa crise tem preocupado muitas pessoas, a gente percebe isso. E assim, como as crises, em relação às crises, como elas refletem na economia regional? O que a crise nas montadoras pode refletir na economia regional? Olha, tem impacto muito sério na economia regional, Everton. A nossa região tem um grande número de montadoras e uma certa dependência dessas montadoras em questões econômicas. Não são só as montadoras que já contratam milhares de pessoas, mas todas as autopeças que se instalaram na região para poder fornecer produtos e serviços para essas montadoras também. Consequentemente, quando a gente tem uma baixa na oferta de veículos e, consequentemente, na produção, existem cortes de pessoal, afeta as montadoras, as autopeças e o comércio afeta a indústria geral da região por conta disso. Inclusive, a gente percebe que é uma prática das montadoras de grandes indústrias é colocar aquele famoso lay-off, aquelas férias, aquela paralisação toda. Essa seria a melhor solução mesmo para poder se enfrentar à crise, na sua opinião? Olha, bom não é para ninguém. Não é nem para a montadora, não é nem para as pessoas. É uma situação difícil, mas é o necessário. É uma solução melhor do que o corte imediato do pessoal. A montadora faz isso na esperança de uma retomada da economia para depois poder botar esse pessoal para trabalhar novamente sem perder essa mão de obra. A gente percebe que tem dois fatores. O governo, que coloca uma carga tributária muito alta em todo o país, a gente percebe isso. Inclusive, as indústrias pagam boa parte desses impostos. E, do outro lado, as indústrias tentando superar a crise. Qual seria o equilíbrio, Rafael, entre esses interesses da indústria e do governo? Olha, um dos interesses hoje do governo tem sido cobrar os impostos de maneira mais efetiva. Então, ele tem um ajuste fiscal que foi lançado pela presidente. Exatamente. Com todas as ressalvas em relação a esse ajuste fiscal especificamente, a ideia do cobrar a quem deve ser cobrado. Existe muita sonegação ainda no país. Então, uma das alternativas está em buscar estratégias para evitar a sonegação. E isso, a Receita vem fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. Por outro lado, existe o governo também repensando os seus tributos, buscando repensar a carga tributária. Agora, tem um fator importante que a gente também esquece. Não é só o que se arrecada, mas como o governo gasta o nosso dinheiro. Assim como fosse uma empresa, não é só o que eu tenho de receita, mas o que eu tenho de custo. Acho que a solução principal que a gente tem que pensar e cobrar nesse momento é a eficiência do sistema público. Um sistema público que gaste o nosso dinheiro de maneira mais eficiente, que não faça licitações que cobrem valores caríssimos pelos produtos que vão ser utilizados, pelos serviços que vão ser prestados. Então, se o governo encontrasse esse equilíbrio na hora de gastar o dinheiro público, com certeza, automaticamente, poderia se abaixar o número de impostos, o valor de impostos das indústrias, é isso? Olha, caso não se abaixem os impostos, pelo menos a gente vai conseguir ofertar mais serviços para a população. Ou seja, se eu gasto menos, eu consigo fazer um serviço maior para as pessoas, ofertar mais serviços. A gente tem muita eficiência nesse sentido em termos de gestão pública ainda no Brasil, infelizmente. E a gente percebe também, Rafael, que muitas montadoras para poder enfrentar a crise começam agora a avisar um pouco o mercado internacional, a começar na exportação. Essa é uma boa estratégia? Olha, é uma ótima estratégia não só para as montadoras, mas para as empresas como um todo que estão passando por essa dificuldade. O dólar está alto. Consequentemente, a nossa moeda está barata para ele. O produto brasileiro para o estrangeiro está barato. É o momento de buscar vender para o exterior. É a saída para muitas empresas. Pode ser desde a montadora até quem faz aparelhos de som, enfim, qualquer tipo de produto. Hoje está ficando com o mercado cada vez mais interessante lá fora. E essa questão de você vender para o exterior seria talvez a solução ou não? É uma das soluções necessárias, com certeza. Vender para o exterior é uma maneira tédio, você não precisar entrar para um lay-off, não precisar fazer desligamentos. A empresa precisa se movimentar nesse sentido. Entra mais uma vez uma necessidade do governo brasileiro de nos apoiar nesse sentido. Porque grande parte das vendas internacionais dependem também de acordos comerciais entre os países. Redução tributária de um país para o outro e isso a gente depende também do Itamaraty. Mas a parte do governo, a nossa lição de casa a gente pode fazer de buscar vender lá fora também. Sim, Rafael. Agora em meio à crise, a gente percebe que tem muitas empresas montadoras que estão passando por situações em que estão tendo que colocar seus funcionários de férias e tudo mais. Tem algum setor que em meio a essa crise consegue crescer? Com certeza. Qual seria esse setor então? Então, em economia a gente divide os produtos, existe uma área chamada bens inferiores. O que são os bens inferiores? É bem ruim? Não, não é nada de ruim. Na verdade, é quando você pega, por exemplo, roupa. Você tem a roupa de marca e a roupa do atacadão. A roupa de marca é entendida como uma qualidade superior pelas pessoas e quando a economia está bem, as pessoas se direcionam para esse tipo de coisa. Nesse momento de crise, vamos para os bens inferiores, ou seja, vamos para a roupa do atacadão. Esse é um setor que tem uma projeção de conseguir fazer vendas. Temos, vemos o professor Laureano fazendo uma entrevista e ele falou que as pessoas vão sair da carne bovina para conseguir ir para o frango. É a mesma ideia. Carne bovina é algo mais caro, entendido como uma qualidade interessante e bacana. O frango é bom também, mas ele é mais barato, é um aumento do bem inferior. Esse é um setor que vai ter um aumento das vendas. De maneira geral, no comércio, na indústria, é uma área que deve se focar nesse momento de crise. As pessoas não vão deixar de atender às suas necessidades. Eu quero comer, eu quero me vestir. Eu só vou tentar pagar mais barato e os bens inferiores da economia são os que têm essa possibilidade. E olhando para todo esse contexto, Rafael, é momento dos empresários investirem ou então retrair? Porque sempre quando a gente vê uma crise, os empresários falam, ah não, vou agora parar um pouquinho meu investimento, vou segurar aqui porque não é momento agora de investir. Esse é o momento de investir ou retrair? É uma hora de repensar investimentos. A gente costuma ver alguns empresários realmente retraindo, como você disse, mas a gente vê empresários mais arrojados, mais para frente, falando, olha, se essa é a hora que meu concorrente está retraindo os seus investimentos, eu vou fazer investimento em marketing, por exemplo, para ganhar a parcela de mercado dele. Quem pode fazer isso? Empresário que fez caixa quando a economia estava boa. Então agora ele tem para conseguir investir em marketing, investir em propaganda. Outra área que também está interessante e faz investimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Com a produção mais baixa, as pessoas têm mais disponibilidade dentro da indústria, dentro da empresa, para largar um pouco do que está fazendo para ir se capacitar. Então a própria empresa consegue capacitar melhor o seu pessoal, aproveitar esse tempo um pouco mais livre dos seus funcionários, para na hora que vier retomado, o funcionário está atinindo. Tem um ditado popular que eu acho bem interessante para essa questão, que é se você quer cortar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o seu machado. Já que nesse momento a gente não tem muitas árvores a serem cortadas, não tem muito produto a ser vendido, vamos amolar o machado, vamos preparar o nosso pessoal. Essa é uma possibilidade interessante também. Ok. Conversamos com o Rafael Taquei, ele é consultor empresarial e falou conosco um pouquinho sobre a crise econômica nacional e como isso tem afetado as montadoras da nossa região. Rafael, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar sempre aqui. Depois de 92 anos fora dos Jogos Olímpicos, o rugby volta à disputa em 2016. O esporte é a esperança de medalha para o Brasil. Três atletas de São José dos Campos compõem a seleção que deseja fazer história no Rio de Janeiro. O segundo esporte mais praticado do mundo vai ser disputado pela primeira vez em uma Olimpíada desde 1924 durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A modalidade é uma das promessas de medalha para o Brasil e a seleção atual é composta por jogadores de sete clubes brasileiros diferentes. Um deles é o São José, de onde são o capitão Fernando Portugal e o half-scrum Lucas Tanque, que explicam um pouco mais sobre suas posições no time. É como se fosse o armador do time, o meio campo. Então ele faz a ligação dos mais fortes, mais pesados, para os mais rápidos, mais ágeis. O Pilar faz parte daqueles jogadores que são um pouco mais pesados, mais fortes, porque eles participam da captação da posse de bola. Os jogadores brasileiros estão com tudo. A categoria masculina ocupa hoje a 27ª colocação e a feminina está em 10º lugar no ranking mundial. O Vale do Paraíba está bem representado nas seleções, como conta a jogadora Edninha. Tem eu e tem mais quatro meninas que fazem parte do grupo da seleção. Elas não vão viajar agora para o PAN, mas elas estão no grupo. E nos homens também tem mais uns cinco. O São José é bem forte mesmo e a gente diz que é a capital nacional do rugby. Antes de embarcar para as Olimpíadas no Rio em 2016, essa equipe ainda tem muito trabalho. A seleção embarca agora, nesse domingo, para tentar o título pan-americano no Canadá. Mas não há como negar. O foco do rugby brasileiro está mesmo no ano que vem. Chegando em boas condições, disputar por uma vaga e tentar ajudar o Brasil a ter uma boa apresentação lá no Rio de Janeiro. Nossa segunda participação em pan-americanos. A expectativa é grande, a gente tem que continuar o trabalho, fazer com que isso seja parte da nossa preparação para a gente evoluir e chegar nas Olimpíadas e fazer um bonito papel. O capitão afirma que tem grandes expectativas para as próximas competições e está otimista com o futuro do esporte. O rugby cresce demais. Aqui na região a gente tem já o São José com bastante tradição no rugby. Jacarei com uma equipe bastante forte. Eu falo que o brasileiro não gosta de rugby porque não conhece. À medida que vai conhecendo, vai se apaixonando porque é realmente um esporte muito interessante dentro de campo e nas relações que tem entre as pessoas. Os resultados dentro de campo demoram um pouco mais para aparecerem. A gente tem que trabalhar muito, tirar todo o atraso que a gente teve de preparação, de um rugby muito amador e sem conhecimento nenhum aqui no Brasil, para trabalhar com um sistema profissional e começar a ter resultados no campo. Então o resultado dentro de campo demora um pouquinho, mas sem dúvida nenhuma o brasileiro vai se apaixonar. O repórter setorial faz um breve intervalo e daqui a pouco mostra os perigos à saúde de quem consome produtos piratas. É daqui a pouco. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas mega cidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à uma da tarde. Contualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter setorial. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. Aguarde. 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 Aguarde.